E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, moçada, vocês são top, só tenho a agradecer a vocês. Já estamos chegando a 72 mil inscritos, queria agradecer mais ainda, todo mundo faz a diferença pra mim, moçada. Se você for comprar o passe e batalha da temporada 7, não se esquece de pôr a tag CoyotesP aqui na loja de itens, moçada. É bem simples, é só você vir em loja de itens, me apoiar um criador, minha tag é CoyotesP, e isso você não gasta nada mais, moçada. Falando em final de temporada aí, começo de outro, tem aí o Imortal do Pináculo, moçada. Já ia falar do desafio do prenúncio, já tava falando aqui, então, Imortal do Pináculo tá na loja de itens, se você for comprar, não se esquece de pôr a tag CoyotesP. Primeiramente, queria dar um recado pra vocês, moçada, pra vocês ganharem um dinheirinho extra e também participar do sorteio de mil V-Bugs ou passe de batalha que tá acontecendo aqui no canal, moçada. O aplicativo do Kawai e o TikTok, os dois vai estar no comentário fixado aí, tem uma promoção de você ver vídeo e convidar amigo, você ganha um dinheirinho extra aí. Pra você participar aí do sorteio do passo de batalha e também dos V-Bugs, moçada, é só você abaixar o aplicativo e pôr o meu código de convite, tá? O Kawai tá com uma promoção boa hoje, se você for convidar até 15 amigos, moçada, você pode ganhar até R$ 2.400,00. Se esses 15 amigos ver 10 dias de vídeo, moçada, e o TikTok também tá com uma promoção de você convidar 5 amigos, você pode ganhar até R$ 720,00. Então, moçada, além de você ganhar o dinheiro, você participa do sorteio do canal, então abaixa aí com o meu link de convite, vai no vídeo que tem aí como você participar, escreve o seu nick da AppGames, o seu nick aí do aplicativo que você baixou aí com o meu código de convite, que você vai estar participando e eu vou sortear. Tem pouca gente, moçada, então corre e participe que você pode ganhar aí mil V-Bugs ou passe de batalha. Então, queria falar pra vocês que vai ter tarefa do prenúncio, moçada, ainda não liberou pra mim, eu gravo sempre um dia antes pra vocês, mas já vim trazer ela que eu já sei onde fica a localização das TVs assustadoras. O desafio é o seguinte, é você destrua TVs assustadoras, moçada. Então, eu vou mostrar pra vocês onde fica as TVs assustadoras. Você vai ter que destruir 5 TVs assustadoras pra completar essa tarefa épica e você ganhar 24 mil de XP. Não vai aparecer pra mim porque eu tô gravando um pouquinho antes, mas assim que sair o desafio é só você ir no local que eu mostrei nesse vídeo e você completa ela. Então, se esse vídeo ajuda vocês, não se esqueça com a tag Coyotespe, que me ajuda bastante. Então, eu vim trazer pra vocês, destrua TVs assustadoras aí, é desafio do prenúncio, moçada, tarefa do prenúncio. Você vai ter que destruir 5 TVs aí, eu vou mostrar pra vocês a localização dela. Eu tô gravando um pouquinho antes, mas assim que sai o desafio, é só vocês virem no local que eu vou mostrar nesse vídeo que vocês completam aí essa tarefa. A primeira TV assustadora tem aqui, ó, Cidade da Cordilheira, tem ali a Toca do Gato, tem aqui mais esse negócio aqui, eu esqueci esse ponto de referência. Vai ficar embaixo dele aqui na montanha, moçada. Bem perto onde que tem esse acampamento aqui, ó, aqui você vai encontrar aí a primeira TV aí que você precisa destruir aí. Ela vai ficar nessa localização que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, bem do lado aqui. Então, provavelmente, se não tiver nenhuma opção pra interagir com ela, você vai vir destruí-la com a picareta ou com a arma também, moçada. Se você quiser catar uma arma pra destruir também, pode fazer isso, beleza? Então, bem onde que eu tô pra vocês aqui, é o primeiro local aí de TV assustadora. Nesse vídeo, eu vou trazer 5 locais aí que já vai dar pra você fazer o desafio aí que vai sair, beleza? Então, aqui é o primeiro local. Minha segunda TV assustadora fica aqui perto da Doca desleixada. Deixa eu mostrar pra vocês onde que eu tô aqui. Moçada, aqui é a Doca desleixada. Fica aqui, ó, bem nessa localização, sentido aí o Lago da Canoa, beleza? Moçada, participa aí da promoção que eu tô fazendo pra você concorrer a 1000 V-Bucks, também o passe de batalha, moçada. Tem vídeo no canal explicando. É só você abaixar os dois aplicativos que tá aí no comentário fixado nesse vídeo pra você poder participar e você ir no vídeo que eu postei e você postar lá seu nick da Epic Games e seu nick do aplicativo, beleza? Então, a segunda tem aqui a Doca desleixada, a segunda aí TV assustadora que você precisa destruir, ó. Vai ficar bem nessa localização aqui, ó, no pé dessa árvore, tá, moçada? Bem nessa árvore aqui, onde que eu tô pra vocês aqui. Aqui é o segundo local aí que você pode encontrar aí as TVs pra você vir e destruir aí pra você completar esse desafio. E a terceira TV assustadora pra você completar e ganhar mais um pouquinho XP. É final de temporada, moçada. Tem aqui o Lago da Preguiça, vai ficar nessa montanha aqui, ó. Tem a cabana, essa casinha aqui no pé dela. Vai ficar aqui, ó, perto dessas duas árvores aqui, moçada. Já vou mostrar pra vocês onde vai ficar aí a terceira TV assustadora que você precisa destruir. Vai ficar aqui, ó. Tem essa árvore que tem... Essa pedra vai ficar nessa daqui, ó. Bem aqui, moçada, você vai encontrar aí a terceira aí TV que você precisa fazer esse desafio. Bem aqui, ó. Tem o Lago da Preguiça aqui do lado. Você encontra ela aí e você destrói ela pra você completar mais o desafio. E a quarta TV assustadora tem aqui, ó, o Litoral Olimpo. Já vou cair que eu vou mostrar pra vocês. Provavelmente essa... Essas TVs assustadoras vão passar alguma coisa na tela dela, tá, moçada? Então, me desculpa se eu não tô trazendo certinho, que eu gravo um pouquinho antes pra vocês. Mas assim que você for vir fazer o desafio, você vai ver o que deve tá passando, moçada. Provavelmente vai ter uma contagem regressiva aí pra temporada 7. Então, tem o Forte dos Fortes. Tem essa moita, moçada. Ela vai tá aqui na frente, ó. Bem nessa localização aqui que eu tô, ó. Deixa eu não dar pra mostrar. Eu tô aqui em cima aqui, moçada. Acho que não dá pra ir, ó. Bem aqui onde que eu tô aqui, ó. Tem o negócio do laboratório de batalha. Você vai vir aqui, ó. Tem essa moita. Tá aqui na frente. Você vai catar aí a quarta TV assustadora pra você completar o desafio. Agora eu vou mostrar a quinta e a última que você precisa pra fazer esse desafio do prenúncio. E a última TV assustadora é aqui perto do Penhasco Praiano, moçada. É a quinta e a última. Você vai precisar aí destruir cinco aí TV assustadoras pra completar esse desafio. Então, eu tô trazendo as cinco aí pra vocês. Se esse vídeo ajudar, moçada, não se esqueça de deixar o like. Então, tem essa ilha aqui, ó. Tem o Penhasco Praiano bem aqui onde tem essa ilha. Você vai encontrar a quinta e a última aí. Vai ficar aqui, ó. Perto dessa raiz dessa árvore. Vou mostrar pra vocês a localização nessa região aqui, tá, moçada? Não precisa fazer na mesma sequência que eu fiz. É só você destruir as cinco aí que você completa mais essa tarefa a época do prenúncio. Moçada, eu tava gravando o vídeo. De vazaram mais duas TV aí. Eu resolvi pôr nesse vídeo também. A sexta TV aí, assustadora, que você pode fazer. Tem aqui, ó. A lameda arborizada. Mas, provavelmente, o desafio vai ser só cinco TV. Mas, eu vou trazer a sexta e a sétima pra vocês terem mais opções de vir aqui e destruí-las. Então, tem aqui a lameda arborizada. Tem aqui essa árvore. Tem essa pedra. Moçada vai ficar aqui. Nessa região que eu tô aqui vai ficar a sexta aí TV assustadora que você pode fazer o desafio. E a sétima, a última TV assustadora, tem um pântano grupo. Já vou mostrar pra vocês a localização certinha dela aí. Então, eu trouxe sete nesse vídeo. Você vai precisar de cinco pra completar essa tarefa a época aí. Beleza, moçada? Então, já vai dar pra você fazer aí. Eu vim trazer mais opção aí que acabou de vazar outras TV assustadoras. Eu resolvi trazer nesse vídeo pra vocês. Beleza? Então, já vamos cair aqui. Já vou mostrar pra vocês onde fica aí a última TV aí. Então, já estamos chegando aqui, ó. Tem essa cabaninha. Tem aqui essa pedrinha. Fica aqui, ó, de frente aí o pântano grupo. Você vai vir aqui, ó. No pé dessa árvore, moçada aqui, ó. Nessa região aqui, você vai encontrar aí a sétima e última TV assustadora que você precisa completar esse desafio. Beleza? E se esse vídeo ajudou vocês, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E um forte abraço e fica com Deus. E um forte abraço e fica com Deus.